Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banca IBGP, só questões da Banca IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 94. No município de Pedra Branca, para implantação de uma unidade de pronto atendimento, UPA, um enfermeiro foi encobrido de dar plantões em um período de 30 dias. Durante tal período, observou-se, sempre que deu plantão no turno da manhã, também deu plantão no turno da tarde, houve 10 manhãs e 6 tardes sem plantão. Levando em consideração as observações feitas, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui que se ele dá plantão de manhã, ele também dá plantão à tarde e a quantidade de dias que não teve plantão de manhã e que não teve plantão à tarde. O total de plantões aqui é incumbido de dar plantões em um período de 30 dias. Então, em 30 dias, ele ficou responsável por dar esses plantões. Só que desses 30 dias, o que eu tenho? Eu tenho que 10 manhãs não teve plantão. Então, vamos calcular quantas manhãs tiveram plantão. 30 menos 10, 20. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Plantões. Coloca aqui plantões. Esses plantões podem ser manhã ou à tarde. Sempre que são de manhã, ele também será à tarde. Então, como eu tenho 20 manhãs, eu vou ter 20 tardes também. Então, aqui vai ficar na intersecção. Sempre que dá o plantão de manhã, também vai dar à tarde. E aqui nós temos 6 tardes sem plantão. Então, dos 30 dias, se a gente subtrai 6, vamos encontrar 24. Então, 24 tardes tiveram plantão. Só que aqui eu já tenho 20, então eu vou colocar apenas 4. 24 significa que ele deu 20 plantões manhã e tarde e 4 plantões só à tarde. Aí nós vamos ler agora as alternativas. Foram 28 dias. Note que a banca IBGP gosta de colocar por extensos. Então, 28 não. Foram 24 dias de plantão noturno da... Foram 28 dias de plantão noturno da manhã ou da tarde? Não. Foram 20 dias manhã ou tarde. Na verdade, manhã e tarde. Foram 4 dias de plantão só à tarde? Sim. Está aqui, 4 dias só à tarde. Já achamos a nossa resposta correta. Podemos até analisar as demais. Foram 22 dias de plantão de manhã e de tarde? Não. Foram 20 dias de plantões de manhã e à tarde. Foram 4 dias de plantão só de manhã? Não. Só de manhã não existiu. Só de manhã não teve. Teve só à tarde? 4. Então, a alternativa correta da questão será a letra B. Chegamos ao final da resolução. Caso você esteja procurando um curso completo de matemática e raciocínio lógico com foco na Banco IBGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Te aguardo do curso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho